Fala galera, estamos aqui em uma expedição na NASA. É isso mesmo galera, a gente tem Marte, né? Bom que seria se tivesse Marte, olha isso aqui. Infelizmente é a parecida de Goiânia, na rua X20, aqui no Morado dos Pássaros. Gente, vocês acham justo uma pessoa pagar IPTU de quase 600 conto e tá desse jeito aqui, a rua dela? Como que a pessoa sai de casa? A pessoa liga pra nós, pra gente vir cá, a gente vem na maior boa vontade fazer aqui os vídeos. Mas se os vereadores não tiver vergonha de criar um plano asfáltico pra terminar essa cidade, pra cobrar do prefeito, vai ficar isso, todo mundo querendo levar a glória. Chega de querer levar a glória. Gente, vamos unir em prol da população, prefeito, vereadores, vamos fazer um projeto pra gente fazer um mapa asfáltico da cidade, pra falar assim, vamos finalizar a parecida. Não pode uma cidade de tamanho de parecida, que a importância que a parecida tem pro estado de Goiás, terceiro maior PIB, já tá próximo de Anápolis, tá nessa situação aqui. Aí depois quer comparar a parecida com a Anápolis. Gente, a Anápolis, a maior parte de Anápolis é asfaltada. Vocês, governantes, estão investindo.